Realmente importante e de peso na sociedade, e que tem um tamanho realmente proporcional a essa importância. Será que a cirurgia do aumento peniano prejudicou realmente o relacionamento entre Thiago e Tânia Mara? Que isso, gente? Será? Aumenta esse negócio hoje em dia? Porque assim, a novidade, a Luciana está indignada, que novamente nós estamos falando do bigolinho do rapaz, mas fatos importantes estão acontecendo nessa história. Por exemplo, a Tânia Mara, ela bloqueou o rapaz, ele foi lá e aumentou o negócio, e ela bloqueou ele no WhatsApp. Você está revoltada com isso. Você imagina ele... Você está se colocando no lugar dele, se você faz um negócio desse, terminam com você. Não, eu não queria fazer um pequeno papel como esse, mas a questão é, ele foi lá, ele colocou o negócio para jogo, ele foi e aumentou as possibilidades, aí ela vai lá e fala, meu amor, bloco, você acha isso justo? Eu acho que o Dan tem tanta certeza que o negócio é pequeno. Eu não sei de onde que ele tira essa... Porque ele nunca disse, ele nunca disse que era pequeno. Ele só falou que se ele pode... Alguém tem algo já satisfatório e vai aumentar? Ele é doido, pode ser doido, porque ele falou que ele estava muito satisfeito, que é como se ele tivesse um milhão no banco, um milhão não é pouca coisa, vai. Mas se ele pudesse ter três milhões, que ele preferia ter três. Então, quando o médico... Ele ainda disse para o médico assim, Judite, Que o médico falou, a gente... O quê? Fala o que que o médico falou! O médico falou que podia aumentar de dois a cinco centímetros. Então, se o cara está satisfeito, ele vai aumentar! Eu vou aumentar tudo! Gente, calma, só um minutinho. Trouxe a pé, né? Isso aqui... Peraí, peraí. O que seria? São dois centímetros. Eu vou chegar no zoom aqui, porque eu sou enxerida. Olha aqui, dois centímetros, ó. Chega um pouquinho para trás, mas não adianta não. Mas eu... Peraí, dois centímetros é isso, dona Edna? É isso aqui, ó. Dona Edna, mas dois centímetros não dá para nada. E poderia chegar em quantos, gente? Em cinco. Em cinco. Peraí que eu vou chegar em cinco. É isso aqui, ó. Mas dona Edna, até... No frio eu já vi o Nivaldo. Dona Edna, olha. Aí já é mais interessante. Até o auxílio emergencial dá para fazer mais coisas. Tá, mas é polêmico, né? Polêmico. No frio, o que você acha dessa situação no frio, por exemplo? Eu tenho dólar. Não, por isso que é melhor ir para os cinco centímetros, porque no frio já vai para dois, que é natural mesmo. Mas a história do frio não está entendendo. Não, não. Deixa eu falar. Olha, é isso. É. Então, ó. Dona Edna, me diz uma coisa. Por que você acha que ela bloqueou ele do WhatsApp? Talvez, gente. Eu estou só, né, pensando as coisas. Tudo é especulação. Vamos supor que não seja tão pequenininho assim, né? Não seja. Não seja. Eu estou pensando em falar bonito, porque é só baixaria que está vindo na minha cabeça. Mas pensa, que talvez ela ficou assustada, que ela falou, gente, eu pedi um sanduíche desse tamanho e vim de outro. Vai sobrar para a janta. Eu penso nisso, porque o Dona fica falando o tempo inteiro que é pequeno, mas pode ser que tenha ficado um negócio bizarro, esquisito. Não, mas veja bem. Por exemplo, você vai naqueles lugares e comece sanduíche, como a Dona Edna falou. Mas você não está com tanta fome assim, ó. A gente fala, beleza, eu quero um de 15 centímetros. É isso aí. Aí ele te oferece um de 30 centímetros. A senhora gosta daquele lanche. Você não vai comer esse lanche? Eu divido em duas refeições. Olha só. Até que seja. Eu correria. Você está de brincadeira comigo. Eu correria. Negócio dobro, não. A gente vai para o intervalo. Não, pera aí. Tem mais, olha, tem mais. Tem explicação. Deixa para amanhã. Ele acha que tudo isso não foi por causa do tamanho da mudança, foi só pela exposição. Ela não ficou satisfeita com isso. Agora todo mundo sabe. O tamanho. No tamanho ele não divulgou, né? Mas agora todo mundo sabe que aumentou, que, né? Ela não gostou desse tipo de exposição. Mas ia ser pior se falasse que tinha diminuído. Não. E falou que eles nem estavam namorando. Nem isso assumiu. O Floyd estava se conhecendo. Porque não deu tempo. Eles se conhecerem e ele já foi para a faca lá, né? Não podia nem dirigir. É, vai ter conhecido aqui também. Eu sei que agora ele está com a ser feita, porque ele estragou o namoro dele. Ai, ai, ai. E eu achei que, nossa, a Tânia, para ele estava assim maravilhosa. Ela é bonita, né? É, gente. Ela é bonita. Depois do intervalo, mais novidades sobre o caso do aumento peniano. Não, não tem mais. Aqui, a pega. No intervalo, dá uma olhadinha. Tá, eu vou dar uma olhada. A gente volta junto. Não, não, para ele aqui, ó.